Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, confere lá e dê uma força, o link está na descrição Salve salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje vai ser um vídeo super rápido e eu gostaria de trazer algumas novidades, lançamentos e reimpressões da editora Panini Bom pessoal, para quem não sabe, a editora Panini concedeu uma live recentemente em suas redes sociais E anunciou alguns títulos, alguns lançamentos, ou melhor, um lançamento e também algumas reimpressões E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo Bom, sem muitas enrolações, a editora Panini anunciou o Mão A, um quadrinho coreano chamado Tower of Gods Eu vou ser bem sincero, eu não conheço nada sobre esse título, porém é um título de ação e fantasia E encontra-se em andamento com oito volumes até o momento Essa obra será totalmente colorida, com 288 páginas, o primeiro volume custará R$ 49,90 Repito, R$ 49,90 Bom pessoal, mas as principais notícias desta live talvez nem seja esse lançamento Porque é mais voltado a um público que de fato gosta da obra Tower of God Eu não sei nada sobre esse Mão A, que é um quadrinho coreano Mas sim as reimpressões e temos ótimas novidades Bom pessoal, para o mês de agosto, ou seja, esse mês que está quase acabando Então com certeza teremos alguns atrasos como de praxe da editora Panini Dragon Ball Super, os volumes do 1 ao 5 custando R$ 29,90 Outrora custava R$ 22,90, ou seja, com preço reajustado Dragon Ball edição definitiva volume 1 e 2 Algumas edições desta coleção estão esgotadas, infelizmente Berserk, do 14 ao 17 custando R$ 24,90 O mesmo preço do último reajuste E Fura e Fura edições 1 e 2 Bom, para o mês de setembro teremos mais Demon Slayer e Naruto Gold Dos volumes 1 ao 10 custando R$ 29,90 Esses mangás estão vendendo muito, não param de ser reimpressos E a grande novidade pessoal, Ataque dos Titãs Ataque on Titan dos volumes 1 ao 10 E também dos volumes 11 ao 22 entre setembro e outubro Bom pessoal, a grande novidade da editora Panini É o retorno do mangá Ataque dos Titãs Muitas pessoas estavam pedindo de fato esse título E ele será reimpresso dos volumes 1 ao 22 Em um prazo aí de dois meses custando R$ 29,90 Como de praxe a editora Panini vem republicando Vem reimprimindo esses títulos em blocos de muitas edições Alguns acabam esgotando muito rápido Alguns continuam, enfim, vai de cada título O grande ponto aí pessoal, na minha opinião Que o mangá Ataque dos Titãs será reimpresso com papel off-white Outra hora foi publicado com papel jornal Uma grande mudança, uma grande novidade aí para os fãs Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo Trazendo algumas novidades, lançamentos e reimpressões Da editora Panini Curte, compartilhe, se inscreva Não deixe de comentar o seu comentário A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal Até os próximos vídeos, um abraço Fui! 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 Fui!